Fala ai galera pelé, esse aqui é o Felipe Krasenko, mais um pitch THC, com a minha postura aqui da Alfonso que eu coloco a Alfonso, mas enfim, vou fazer aqui uma gameplay com kits com pernauzer, vou traçar aqui para as cutfeets e após a galera né, porque eu me motivou a colocar aqui no fantasy E aí 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL